Bom dia, meu nome é Vanessa, sou da SETE, Roberto, mais uma vez obrigada por convite esse ano. Esse ano a gente teve uma ideia de tentar balancear um pouco as palestras que estão abordando aspectos que são importantes de arquitetura com palestras que vão trazer um pouco da prática. E aí esse ano a gente optou por trazer um case. E aí pensando sobre o case que a gente poderia trazer, a gente imaginou trazer o case bastante interessante que é do Tesouro e qual foi o caminho que ele seguiu para pensar em arquitetura e como trabalhar a implantação de uma estratégia e métodos de trabalho utilizando esse instrumento. E mais interessante ainda, a gente achou que seria enriquecedor que o próprio Tesouro pudesse dar a visão dele de por que ele pensou nesse instrumento de arquitetura e como é que foi esse processo de trabalho pelo viés dele. E aí muito obrigada pelo convite, Betânia. A Betânia, por isso eu trouxe a minha cola, ela atualmente é a gerente da Gerência de Planejamento e Modernização e Organização do Tesouro Nacional e prontamente aceitou esse convite para fazer essa apresentação aqui. Eu vou ficar aqui um pouco de papagaio e de pirata para dar um apoio e algumas partes mais técnicas que eu apoiei eles a conduzir e a desenvolver. Obrigada. Bom dia. Obrigada pelo convite. A primeira coisa a se perguntar é, vocês sabem o que é o Tesouro, o Tesouro Nacional? Pode dar uma clicadinha nisso? Você quer? Talvez, acho que é melhor. Eu sempre me confundo com esse negócio. Você passa? É, você passa. Tá. Tesouro Nacional, na hora que eu falei, passei no concurso há mais de 20 anos atrás e a gente vai conversar com a tia ou com a avó. Aí ela, ah, você está no Tesouro, dá para dar uma ajudinha na declaração do imposto de renda? Essa é a confusão clássica, qual é o papel do pessoal do Tesouro Nacional e o que a gente está fazendo ali. A gente é muito confundido com a Receita Federal. Ele é um pouquinho mais complexo, a Receita tem uma função bem clara de questão de arrecadação, só que o Tesouro não. ele cuidaria da outra vertente dos gastos e o papel de fato de tesouraria, todo mundo está em uma empresa, está vinculado à empresa e sabe exatamente qual é o papel da tesouraria. Só que ele, além de tudo, é mais complexo do que isso, não é apenas a tesouraria do Brasil. E aí, porque o Tesouro Nacional tem uma série de outras funções de relacionamento federativo, ou seja, o que é união, o que é Estado, o que é município, qual é a participação e como é que a gente se relaciona. Toda a questão de gestão de dívida pública, toda a questão de contabilidade passa pelo Tesouro. quem dá, quem dita as regras de governo é o Tesouro Nacional, todos os órgãos de governo e aí com essa história de convergência, de contabilidade para padrão internacional. Toda a parte do que a gente fala de ajuste fiscal e, ultimamente, a gente vem sendo falado na imprensa, numa vertente assim, não muito legal, quando começaram a falar de contabilidade criativa, impeachment, isso tudo está lá no Tesouro Nacional. Mas tem um produto legal, que eu acho que a maioria já conhece também, o pessoal da CBN, Mário Aluque, fez a questão de poder colocar em voga que é a história do Tesouro Direto. Então, agora a gente tem um produto típico, onde as pessoas se reconhecem e, ultimamente, a pergunta é em qual título eu invisto, Tesouro Selic e tal, já não pergunta mais qual é aquela dúvida do imposto de renda. Então, essa é a complexidade do Tesouro Nacional. E a gente é influenciado por mudanças de governo, por viés, por ideologias de governo e isso afeta a estrutura do Tesouro Nacional. Então, eu venho, a gente não falou aqui, eu venho da área de tecnologia, eu acho que a gente está seguindo aquela carreira, já passei pela gestão, fui CIO do Tesouro durante 10 anos. E aí, depois, desisti de ver o dia da marmota, que você acorda, passa por aquele mesmo dia, todos os dias e aí você saneia aquele problema, da próxima vez tem um outro problema e você vai evoluindo. Aí chegou um tempo que eu falei assim, não, 10 anos é o meu basta e eu estou saindo, vou ver alguém legal da equipe, poder ficar no lugar e eu vou para uma coisa mais tranquila. Eu fui para uma coisa mais tranquila com essa história de organização, planejamento, modernização. Mas eu acho que eu não sou nada disso, nem organizada, nem planejada, mas estou aqui na frente, né, tentando levar essa história. E a gente vem com essa história já da tecnologia, por conta da arquitetura, né, quando nasce, nasce normalmente na tecnologia e a gente acaba levando esses conceitos para outras áreas. Então, a gente é responsável por isso e viu no local, no momento do Tesouro Nacional, isso ser muito propício para a gente poder falar de arquitetura, porque é um momento que o Tesouro Nacional estava se reinventando de uma certa forma, né, que a gente era meio, as pessoas não nos conheciam, depois começaram a nos conhecer sobre aspectos negativos e o Tesouro Nacional começou a falar o seguinte, não, eu preciso ser reconhecido de uma forma diferente. Não, então aí fez todo um processo de revisão, de planejamento, etc. E pensou o seguinte, não, eu, para eu ser, eu vou estar mais forte, mais seguro, quão mais transparente eu for, não a versão contrária, né, de que maior segurança, mais, é melhor que eu seja mais fechado. Então, essa questão de se quebrar, esse modelo, isso impactou fortemente na nossa, na condução dos trabalhos dentro do Tesouro Nacional e aí surgiu essa questão da arquitetura forte. E toda hora que a gente, aí a gente está aí falando do, esses são os grandes resultados, eu acho que nem dá para ler direito, né, do Tesouro Nacional, isso aí está lá no nosso planejamento. E aí a gente, eu acho que é meio clichê, né, na hora que fala de arquitetura, trazer imagem de planta, mas é mais ou menos assim, que é mais fácil de falar disso dentro da casa. E aí a gente resolveu falar o seguinte, olha, vamos abordar esse assunto, só que eu estou falando, eu não estou falando de uma empresa, eu não estou falando de uma empresa de ponta, eu não estou falando de uma Petrobras, eu estou falando de uma instituição que mais, por mais que ela tenha um viés financeiro muito grande, que esteja muito próximo dos mercados e etc., de ponta, ela ainda é uma instituição de governo e de administração direta, aquela estrutura bem ali vinculada ao ministro e etc. Então, é difícil da gente falar ou abordar esses temas nesse tipo de de ambiente, né, então você tem que ir comprando, vendendo de pouco a pouco, né. E aí a gente resolveu abordar e falar de arquitetura em ondas, né. Primeiro eu vou definir uma estratégia de como adotar isso, então eu não preciso nem abrir muito isso na casa, né, consigo alguns patrocinadores e a gente define exatamente o que a gente quer ser em relação à arquitetura, né, se de fato a gente quer, se de fato quer ter uma área, se de fato quer tocar isso. Depois a gente põe-se em teste, prova que funciona e aí depois, né, e aí a gente tem a construção como consequência disso, de um, se provou que funcionou, né, um framework, uma estrutura onde a gente possa caminhar e seguir com o assunto. Isso é uma estratégia que vinha de, né, eu adotava lá na tecnologia e passei a adotar aqui também. E aí, assim foi feito, né. Fizemos todo um processo licitatório, poder fazer a seleção e etc., mas a primeira coisa, assim, o que eu quero ser, o que eu quero ter, o que eu preciso, se de fato preciso, de arquitetura, de arquitetura corporativa, internalizada dentro do Tesouro Nacional. A gente basicamente desenhou, né, esses daí que são alguns quesitos, Vanessa vai lembrar bem disso, né, de nosso termo lá na hora que deu o TDR, né, na hora que a gente abriu o processo de contratação. Né, muito focado numa visão ainda bem estratégica mesmo e isso, para isso dar o tom do tamanho do desafio que a gente teria, né. Não vou, não vou entrar aqui no detalhe, eu acho que a gente tem coisas mais interessantes para ir seguindo, né. Mas, é, é, basicamente, qual era o contexto, como é que a gente ia fazer a distribuição de papéis e responsabilidades, quais as áreas seriam mais, mas seriam mais envolvidas nesse modelo. E aí, isso foi dito aqui hoje, logo no começo, é, para a arquitetura corporativa vingar, ela tem que sair, né, do silo tecnológico, TI, né, e aí a gente viu que seria propício o termo e tentar vender isso no Tesouro Nacional, porque até aí, é, já sabe o valor, né, já entende, já compreende, talvez seja a área que mais compreenda o valor disso. E aí, até, é, de certa forma, gostaria, ou precisaria de que o tema fosse tratado de uma forma mais, de um nível mais estratégico, que isso facilitaria até a sua, a sua tomada de decisão ali, a sua alocação de, de esforços, de curso e etc. E aí, eu estava numa área que é focada, planejamento estratégico, essa, toda essa parte de modelagem e gestão de processos, também sou responsável pela condução dos projetos, de forma geral, né, a modelagem e o acompanhamento dos projetos estratégicos. Então, na minha vizinha área, a gente está com todo o pessoal da política de RH e de capacitação. Então, se tornar, esse é um caldo fácil da gente poder, e parece que todos os atores estão ali, meio que acomodados de uma forma conjunta. Se juntou a isso, né, e isso vem sendo tratado de uma forma bem mais forte agora, inclusive nas empresas, empresas estatais com a nova lei 3.303, mas a gente também, lá no Tesouro Nacional, a questão de risco, né, portanto, aquela história que eu falei ainda há pouco, né, na hora que a gente fala de contabilidade criativa e pedalada e etc. Então, a gente, nessa estratégia, e aí, eu acho que depois a Vanessa pode, a gente faz um jogo, tá, Vanessa? A gente procurou envolver todas essas áreas importantes para compor, para discutir esse tema, né, nesse, nesse, colocar todo mundo nesse caldeirão. E se baseou, né, em referências, tanto existentes dentro do Tesouro Nacional, como, eu acho que já foi apresentado aqui em outros fóruns, aí eu acho que a Vanessa pode falar, como o próprio modelo, o framework de arquitetura corporativa, de, está sendo desenvolvido para governo. Vanessa, você quer falar um pouquinho aí desse trabalho? Eu acho que é interessante frisar uma coisa que a Betânia falou, é, na apresentação anterior também foi falado, e a Luísa começou isso na primeira, abrindo esse evento, que é a questão dos silos, né, no caso especificamente do Tesouro, vamos dizer assim, não foi fácil, mas foi um pouco mais tranquilo, o fato de que todos os aspectos, todas as informações que foram consideradas relevantes pelo Tesouro para serem trabalhadas no nível de arquitetura, que eram de estratégia, de negócios, de dados, eram basicamente todas controladas ou geridas dentro da gerência da Betânia, ou de gerências que estavam subordinadas a uma mesma coordenação. Então, isso facilitou pelo fato desse coordenador ser o patrocinador da iniciativa de arquitetura. E como irmãos, tem a COSIS, né, no caso a parte de TI, então as duas subordinadas também, é uma subsecretaria que também patrocinava, né, a iniciativa. Então, isso ajudou a fazer com que a condução e unificar essas pessoas e vender essa prática para os silos e apresentar isso para eles fosse uma coisa que não fosse tão traumática, né, e que todos realmente participassem, fora a parte de riscos, que acho que a Luís também falou isso aqui fortemente na primeira palestra, achei ótimo, porque foi algo que o FACIM, que é o framework de arquitetura corporativa que está sendo desenvolvido pelo governo, já propunha, né, e o Tesouro se apropriou já dos mecanismos que o FACIM vem desenvolvendo. Quem comparece aqui aos eventos do Open Group o ano passado e o ano retrasado, o Marcos Vinícius apresentou a ideia do FACIM e no ano passado, seguinte, como é que estava o desenvolvimento, os produtos que já foram gerados. Então, o Tesouro se baseou fortemente no FACIM para trabalhar esses aspectos, principalmente da parte do framework de conteúdo, que está pequenininho ali, mas vai aparecer maiorzinho nos slides mais à frente. Também se baseou bastante no TOGAF e no Arquimate, porque também são base para o desenvolvimento do FACIM, além, obviamente, de ter bebido da fonte de outros governos que já estão mais avançados em arquitetura corporativa. e, obviamente, levamos em consideração para estabelecer a estratégia, e isso já foi falado também, não só hoje, mas em eventos anteriores, de você não poder estabelecer uma estratégia de arquitetura que não esteja vinculada ou de acordo ou aderente às estratégias daquela própria organização. Então, todos os métodos, políticas, processos, leis, até justamente porque foi criada uma visão de GRC, riscos e conformidade com leis, são um aspecto muito relevante, não só porque o FACIM aborda, mas porque para os órgãos de governo isso é extremamente importante. E tudo isso tem que ser levado em consideração, que tipos de modelos, que tipos de pontos de vista são importantes de serem trabalhados e analisados, quando se pensa em planejamento e análise para ações de transformação. Acho que é isso. E demorou em torno de uns três meses, três, três meses e meio, não é? É, exato. Foi um trabalho tiro curto, assim, foi bem intenso, foi interessante. Depois disso, a gente colocou assim, quero ver na Vera, não é? Quero a prova, quero estressar. Vai me responder? Vai responder aquela? Algumas dessas perguntas que foram colocadas hoje, aqui logo na primeira apresentação, não é? Essa é a dúvida. Ela, intuitivamente, quando a gente fala em arquitetura, parece que sim, que ela responde, não é? Mas, de fato, ela responde, ela me ajuda. Então, esse era o questionamento e foi esse o modelo. E é assim que a gente desenhou lá na contratação. Olha, eu preciso que a gente faça um teste. E aí a gente tem a definição de como é que a gente imaginava que tinha que ser esse teste. E veio a calhar que o Tesouro Nacional estava reformulando toda uma área, vamos dizer que a gestora de ativos do Tesouro Nacional. E aí uma série, toda a ordem de tipos de ativos que pode se ter num governo. E isso era organizado de uma certa forma. E a gente vinha num trabalho ali daquele de avaliar, primeiro, segregação de função. Aí uma outra coisa. Essa área tinha 15 das 17 recomendações daquele famoso relatório do Tribunal de Contas, que foi usado naquele processo da troca do presidente. Então, era uma área que precisaria ser tratada. E aí ela já vinha da seguinte forma. Ela precisava ser tratada. Ela tinha área de risco acompanhando esse processo. Tinha a controladoria também acompanhando, o Tribunal de Contas acompanhando. E a área de tecnologia vinha junto, tentando suprir. E estava a gente aqui... Então, vamos selecionar. Só que era tão complexo que a gente falou assim, vamos fazer um recorte. E recortamos um único processo de trabalho da área, que era uma que tratava de obrigações contingentes. Obrigações, normalmente, passivos contingentes, que poderiam... Oriundos, por exemplo, de algum processo de... de federalização de algum banco estadual, alguns anos atrás. E isso vem rolando com alguma demanda contingente, não devidamente ou claramente identificada. Então, uma série de... Nessa área, acho que tínhamos por volta de 300 a 400 processos com essas características. Então, aí a gente entrou, a Vanessa, que estava dando apoio, quase uma monitoria, a gente fazendo junto também. E aí a gente definiu qual era a visão da arquitetura no momento em que a gente entrou. O que é que tem? Ah, é uma área que tem uma segregação não muito inteligente de funções. É uma área que não tem uma visão geral, global, do que deve ser feito. É uma área que não está estruturada com o grupo, com o pessoal, com competências adequadas. Então, uma série de coisas foram levantadas para poder dar aquela visão base. Vanessa, você quer falar? É, não. É o seguinte, quando a gente foi pensar na questão do piloto, o que a gente mais vê como exemplos no mundo real e que estão prontos para você consumir, são pilotos, em geral, que estão resolvendo problemas relacionados a sistemas ou organização de dados. E a gente vende muito a ideia de que a arquitetura tem que sair. Eu sou de TI, não falei, mas eu sou de TI, oriunda de graduação, de pós-graduação. E a gente tem que sair um pouco dessa, só de visualizar oportunidades, só conseguir dar para o seu cliente ou pensar em oportunidades de soluções que vão, obviamente, atingir um objetivo estratégico, mas via o desenvolvimento de um sistema novo, via a melhoria de um banco de dados ou da melhoria da organização lógica de dados. Então, eu falei com a Betânia, eu falei, vamos procurar uma questão que seja das questões que vocês vêm trabalhando hoje em dia. Como é uma área de desenvolvimento institucional que trabalha com a parte de planejamento estratégico, que questões, em termos de processos, estão realmente sendo calcanhar de Aquiles nesse momento? E vamos focar em que questões de negócio eu poderia ajudar a melhorar. É claro que, no meio do caminho, a gente descobriu sistemas que tinham que ser implementados. implementados, óbvio. Você não vai deixar de passar por isso. Você não pensa em melhoria de uma organização sem o apoio de tecnologia. Mas, antes disso, que questões, realmente, que, em termos de análise de negócio, a gente poderia estar pensando e que poderia dar um pouco desse viés que a gente quer dar da arquitetura para apoio à estratégia, para apoio ao planejamento estratégico, à análise estratégica do Tesouro. E aí ela trouxe as questões das obrigações contingentes, que foi um mundo totalmente novo para mim, que eu também não sabia o que o Tesouro fazia até entrar lá, que é essa questão de funções, de repetição de responsabilidades, de falta de visão geral, de capacidade de priorização, de redundância de trabalho. Então, a gente foi identificando uma série de problemas que eram de negócio para mostrar como é que um instrumento de arquitetura corporativa poderia apoiar também nisso. E aí também é claro que descobrimos uma série de problemas de TI também. Isso. Aí foi interessante, que uma vez, passando pelo piloto, a gente revisitou o framework, que já tinha sido construído na versão anterior, uma versão primeira, que fundamentou o trabalho. Então, esse eu acho que foi o aspecto mais relevante. A gente tem dez minutinhos. O desafio aqui é falar em pouco tempo. Aí, fizemos aqui... Quer falar, Vanessa, dessa... A ideia surgiu, obviamente, no contexto de um piloto que durasse dois meses, dois meses e meio, mas a ideia era como é que você relacionava as melhorias que você ia propor, as oportunidades e soluções propostas com a estratégia do Tesouro. Então, aquela linha inicial, na verdade, foi a modelagem e a visão e entendimento de como é que estava a estratégia do Tesouro como um todo, catar aquele monte de informação que estava em diversos documentos, tudo em linguagem natural, tudo em texto, e você não conseguia claramente interpretar aquele texto e descobrir onde é que estavam as interseções, as rastreadibilidades, os impactos, coisas que a gente foi descobrindo quando foi colocando através de modelos e utilizando o framework de conteúdo que tinha sido proposto numa versão inicial. Coisas que estavam faltando, que não faziam sentido, porque o texto, às vezes, mais cara, esse tipo de informação. E aí, baseado nesse entendimento, escolhendo aquele processo específico, qual é o foco daqueles processos e quais são os problemas lá em cima que foram identificados que realmente são causados ou cujo impacto está aqui naquele processo. E aí, baseado nisso, a gente trabalhou as visões ou domínios, no caso aqui, a gente vai ver mais à frente, a gente chamou de visões, de negócios, de aplicações, de dados, a parte de definição de ações dos projetos, e, por fim, os roadmaps, aquelas casinhas rosinhas ali, aquelas caixinhas rosinhas, o roadmap de ações ou projetos e fases desses projetos que iam estar realizando as ações de transformação para sair da minha situação atual para uma situação futura. Finalmente, a gente, depois de passar por essa posição... Só um parênteses, óbvio que a gente não acompanhou as ações porque é um projeto de ano, então as ações estão sendo conduzidas. A gente parou ali na definição e eles estão monitorando a realização disso. Isso. Aí a gente, depois de ter passado por todo esse processo de construção, a gente revisitou o nosso framework, que ele está aqui. Vou colocar a imagenzinha. a gente talvez tenha que talvez fazer uma... melhorar talvez a questão das cores, mas a essência é essa. A essência é como é que a gente construiu e quais são as visões que a gente quer dar destaque e falar o seguinte. Olha, elas têm que ser entregadas. Integradas. Elas não podem trabalhar sozinhas. A questão do silo prejudica. Se você trata uma questão só de risco e não imagina que isso vai ter uma consequência na organização, isso é notável que não vai dar certo, porque você tratou só risco, mas aí tem uma série de consequências, de esforço, de estratégia que você tem que vincular a isso. Então, daí a gente ter balanceado todas essas visões no nosso modelo do framework. Acho que é importante destacar o que foi falado aí, acho que o Atila falou isso, eles também viram a importância de separar estratégia de negócio, estratégia como algo que está... Nós somos ocidentais, escrevemos da esquerda para a direita, então a ideia é que eu começo pensando de maneira estratégica, como é que isso vai se construindo e dentro a parte central, o core da modelagem que eu estou fazendo dos problemas que existem hoje, da situação atual e onde é que eu quero chegar dentro do contexto da estratégia que foi definida, dos riscos que existem, das leis que têm que ser atendidas, um foco importante em sociedade, de maneira geral e quais são os programas e projetos. E aí para cada um desses domínios, no caso, falando togafiano, ou visões, que é o nome que o Facim dá e eles também adotaram, foi proposto um conjunto de conceitos que representam aquele domínio, que são relevantes para representar aquele domínio dentro do contexto do tesouro, como que aqueles conceitos vão fazer a interface, a rastrabilidade com os conceitos que são adjacentes àquele domínio. Isso é uma tendência de governo e vai ao encontro do que o contínuo corporativo do Togaf prega, que é dos conceitos que são mais relevantes para serem trabalhados, armazenados, que são os blocos de construção, que o Togaf fala, quais aqueles em que eu tenho que criar uma estrutura de classificação para que eu facilmente consiga encontrar, disseminar e aprender mais sobre esses conceitos. Então, foram propostas taxonomias para alguns conceitos que são relevantes. E como isso foi um trabalho que foi executado, foi construído junto com cada um daqueles grupos de especialistas, então, quando eu penso na visão de estratégia, isso foi construído, foi pensado junto com o grupo de planejamento estratégico. Quando eu penso na visão de aplicações, todos os conceitos foram construídos junto com a gerência de coordenação, a coordenação de sistemas de informação. Uma coisa que a gente queria apresentar para eles era como a arquitetura corporativa poderia gerar artefatos que eles já trabalhavam e que eles poderiam desdobrar automaticamente a partir do momento que estivessem fazendo uso desse modelo, desse instrumento. Então, uma série de artefatos foram descobertos com eles, identificados com eles, coisas que eles já fazem e que poderiam já ser extraídas automaticamente a partir do momento em que eles utilizarem o framework que foi proposto. Então, por exemplo, o grupo de planejamento estratégico conseguiria gerar automaticamente o planejamento estratégico de longo prazo na medida em que ele utilizar o instrumento, a modelagem dentro de uma ferramenta e gerar relatórios que já vão gerar aquelas informações todas que foram as que foram utilizadas para trabalhar o piloto e para gerar uma versão inicial desse metamodelo. Então, para cada uma daquelas visões foram propostos artefatos que eles já possuíam e sugestões de outros que eles gostariam de ter mas tinham dificuldade de construir porque as informações estavam muito separadas ou não tinham essa relação nessa rastrabilidade de um domínio com outras análises eram muito difíceis de serem realizadas e é tudo meio que no chinês. Então, foram esses quatro grandes conjuntos de informações para cada uma das visões. Vamos lá? Aqui é o canvas de todo o processo de construção e todas as caixinhas e tudo que a gente passou e construiu ao longo desse trabalho todo de identificação de como o tesouro iria atacar ou tratar ou acomodar a questão da arquitetura corporativa. veja, ali em cima tem as áreas envolvidas principalmente ali a área de desenvolvimento institucional a área de sistemas tem a própria área de risco e as áreas de negócio a gente não pode deixar de falar delas aí a gente tem no todo processo de construção a gente definiu o que seria uma equipe ideal para tratar a arquitetura qual seria o char de cada componente dessa equipe como a gente está dentro de um órgão público assim mas eu acho que isso também a gente vê em várias empresas o processo de tomar decisão em comitê então a gente desenhou o funcionamento desse comitê como é que ele se daria todo o arranjo do comitê foi feito a base é que os princípios da arquitetura o que ela estava se propondo o que ela se propunha a fazer eu acho que ela deixou e assim o que é escopo claro do que é do processo de adoção da arquitetura dentro do tesouro nacional os processos de trabalho da arquitetura foram também identificados e mapeados de certa forma a gente quais os padrões que a gente estava utilizando a gente já passou por isso aqui já falou indicadores para mostrar o resultado da arquitetura para ajudar a vender na hora que a gente rodar quais são o que a gente está usando como referência como é que a gente se vende como é que a gente se justifica dentro da estrutura não temos ainda definição final da ferramenta mas fazia parte do trabalho é como se a gente definisse os requisitos de uma ferramenta a ser adotada a gente vai ter que passar por um processo de licitação e aí no coração disso está aí o nosso modelo o nosso framework que é a essência do trabalho o que a gente está querendo acomodar esse arranjo institucional da arquitetura corporativa dentro do Tesouro Nacional finalizando eu acho que no prazo a gente está com o desafio de fato seguir rodando isso e agora a gente tem um outro desafio que a gente estava o Tesouro Nacional se viu provocado a fazer uma revisão mais ampla do Tesouro não focar mais só naquela única área que eu tinha dito que a gente começou os trabalhos e fruto disso vai eu imagino que a gente já vinculou que fruto disso os resultados e as saídas tem que estar acomodados dentro desse nosso modelo de arquitetura e a gente está fazendo isso em pleno voo e talvez um momento mais oportuno para saber o que de fato fica de Tesouro o que é o Tesouro porque a gente vai estar passando por uma mudança de governo então a gente está num processo de reformulação no processo de transição então eu acho que é num momento bem oportuno então esse é o nosso desafio era esse o caso que a gente queria contar para vocês queria compartilhar eu agradeço a todos obrigada aplausos Obrigada.